É o baile dos vigares, tá tocando no paredão Todo o Brasil está dançando Sobre o comando do DJ Esse é o Titi Rosa, o moleque é boladão Esse é o Titi Rosa, o moleque é boladão Esse é o Titi Rosa, o moleque é boladão Esse é o Titi Rosa, o moleque é boladão Eu vou botando com força e te chamo de cadela Eu vou botando com força Eu vou botando com força Eu vou botando com força E te chamo de cadela Eu vou botando, 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 botando com força E te chamo, 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 chamo de cadela Eu vou botando, 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 botando com força E te chamo, 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 chamo de cadela Aqui no baile do... Que ela senta e se revela Se atraca no pau tereca Tereca no pau tereca Todo o Brasil está dançando Sobre o comando do DJ Esse é o Titi Rosa, o moleque é boladão Esse é o Titi Rosa, o moleque é boladão E aí, DJ Du, estou na porra de barulhão, moleque Estou na porra de barulhão, moleque Esse é o Titi Rosa, o moleque é boladão Esse é o Titi Rosa, o moleque é boladão Eu vou botando com força, eu vou botando com força Eu vou botando com força e te chamo de cadela Eu vou botando com força E te chamo de cadela Eu vou botando, 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 botando no foco E te chamo, 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 chamo de cabela Eu vou botar, 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 desculpa E te chamo, 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 chamo de cadê Aqui no baile do... Que ela senta e se revela Se atranca no pão, tereca Tereca no pão, tereca Se atranca no pão, tereca Tereca no pão, tereca Se atranca no pão, tereca Tereca no pão, tereca Se atranca no pão, tereca Tereca no pão, tereca Se atranca no pão, tereca Tereca no pão, tereca Tchau, tchau.